bom dia bom dia bom dia gente olha só tô aqui para ensinar vocês a fazer um bolo de batata com camarão eu aprendi com a minha mãe e por sorte lá em maricá eu moro em maricá nós conseguimos comprar essas maravilhas aqui ó por um pressão só 19 reais o quilo o quilo vai entender coisa linda então o primeiro passo nós vamos lavar o camarão tirar toda a terra toda sujeirinha tudo aqui porque após a gente lavar o camarão nós não podemos nós vamos descascar tudo ele e nós não vamos poder mais lavar para ele não ficar sem gosto então a questão de lavar antes é para que depois que foi descascar o camarão ele não ficar sem gosto tá bom porque você tá botando aí na bandeja eu tô botando na bandeja para tirar uma sujeira mais grossa né alguma coisa aqui que nem tirei aqui ó tá vendo ó que não sai lá no escorredor tá vendo assim entendeu ó camarão desse tipo aqui você tira viu ó esse aqui já não tá mais bom para o consumo tá vendo olha a diferença olha olha a diferença então você tira e joga fora e agora não vamos fazer um botão uma dica de um segredinho aqui que eu aprendi numa peixaria que você vai botar aqui ou limão ou vinagre num pouco de água porque você na hora de descascar camarão ele não os faz escorregar na sua mão ele vai ficar facinho de desmo de descascar e aí você vai ficar muito prático ó aqui ó ó você vai tirar a cabeça as três primeiras quatro perninha ó e apertar a traseira dele acabou aqui ó fácil pra quem gosta de camarão cara isso é uma tentação isso aqui é camarão de dia camarão de noite camarão a gente ó aqui já é o camarão que tá sendo fervido vai ficar aqui mais ou menos 10 a 15 minutos até ele ficar bem cozidinho é para tirar todo o gosto do camarão vocês observem a quantidade vai ficar aí pra vocês na imagem do camarão descascado para o camarão que é o que sobrou né dado o camarão descascado e observa que ele fica muito pouquinho então não adianta você comprar só um quilo o ideal você comprar dois três quilos para você fazer uma quantidade legal daí que acontece depois de descascado você não deve lavar o camarão descascado porque pra ele não perder o sabor você mantém ele do jeito que ele está depois de descascado agora aqui depois de cozido nós vamos passar essa casca todinha aqui no liquidificador e depois vamos peneirar com esse caldo que vai ser daqui nós vamos cozinhar as batatas e depois o que depois de cozido as batatas esse caldo nós vamos fazer o creme do camarão tá bom e agora para refogar o camarão aquele que nós descascamos eu vou usar manteiga duas cebolas picadas picadas e depois para o molho um tomate entendeu só isso e um pouco de coentro o coentro nós temos no quintal eu ainda vou pegar agora o fogo aqui eu tô usando ó esse bem forte tá porque nós vamos somente selar ó a cebola já tá dourada dá uma olhada aqui vai nessa mexe aqui tá vendo eu tô de câmera merda é a cebola já tá dourada então nós vamos selar o camarão nós não vamos cozinhar o camarão então vai ser necessário só vai dar um susto nele exatamente bem forte mesmo o fogo tem que ser bem forte ele tá sem tempero nenhum eu vou acrescentar sal ó ó ó aí o sal fica a gosto né fica a gosto e tirar a critério de cada um tá bom olha que delícia uma selada nele e o camarão é aquele negócio né se você cozinhar demais ele fica borrachoso não pode cozinhar demais e quando eu sei que tá pronto que tá bom assim que ele começar a ficar quando ele por igual vermelhinho igual que tá aqui ó tá vendo hum tá aí você não precisa ficar muito rosa não né detalhe também não coloca tampa que dá água dá muita água ó ai eu tô craque mais ou menos esse ponto aqui você já pode com que delícia um para escorrer ó espumadeira você vai separar ele vai reservar ele tá vendo depois de selado ele aqui cru essa esse líquido que tá aqui eu vou deixar ele evaporar bem entendeu vai reduzir vai reduzir o máximo que eu puder para me jogar a outra outra parte do camarão o líquido já reduziu bastante agora ele tá colocando mais cebola no total de duas cebolas que ele usou tá dois cebola média ou a seu gosto seu pretério é aí como ele vai pegar e vai selar essa parte ele colocou mais cebola ali não colocou mais manteiga né só cebola você pode também pode usar um azeite de boa qualidade entendeu e quanto de manteiga que você utilizou uma colher grande cheia olha olha a cor tá muito cheiroso e agora esse caldo que tá na sobra aqui ó ele vai servir para fazer o creme para botar no bolo de camarão dá um sorriso finge que você é simpática tá vai vamos lá vamos continuar para fazer o creme do camarão que vai entrar no bolo de batata com camarão olha só nós estamos pegando aqui um pouco do caldo tá do aqui ó o camarão com mais ela que vai fazer o creme a isso na farinha de trigo não não aqui mais venda é mais ela e o creme de leite e aí você vai dar a textura o ponto que você quiser um pouco mais grosso um pouco mais mole eu prefiro o creme um pouco mais grossinho entendeu entendi tá bom aqui eu já você não bota diretamente na panela não justamente para não embolar tá aqui ó ó e esse caldo da panela ela tá quente ou tá frio tá esquentando tá não tá quente você não perdeu a ele ainda né que nem fazer mingau de maisena gente é a mesma coisa quando você faz para beber eu não sei fazer mingau é entendeu daqui ó ele vai dar o ponto aí você já pode até jogar o creme de leite o creme de leite não pode ferver não vai ferver não vai ferver não pode jogar tá vendo ó creme de leite então são dois eu tô usando duas caixinhas porque eu vou fazer um bolo de batata para cinco pessoas bem comilonas né quase no ponto tá vendo aqui ó ele tava um pouquinho ralo eu acrescentei um pouquinho de farinha de trigo também no caldinho para ficar mais grosso tá bom aqui ó para vocês a batata já ficou cozida agora daqui eu vou amassar e para fazer tipo um purê mas não é um purê mole é um purê duro para poder fazer depois a montagem entendeu você vai botar manteiga alguma coisa nesse purê aí não acho que provavelmente pode ser pode ser dependendo da consistência que entre um pouquinho de farinha de trigo pode ser tá bom e geralmente uma farinha de trigo e dois ovos só mais nada para quem não conhece esse é o coentro maranhão ó esse aqui ele é muito 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 gostoso ó a folhinha dele e temos companhia meu amor você vai comer você não vai comer camarão hoje não vai não e agora né você vê que a textura olha só a textura do creme ó ó ó ó ó eu coloquei um pouco mais de farinha de trigo dissolvida na no caldo do camarão tá vendo e agora eu vou porque aqui nós gostamos muito eu vou botar o molho de pimenta é isso é um toque aqui fica a critério de vocês aí se vocês gostam ou não mas eu não boto a pimenta pura bota um molho de pimenta tá creme tá pronto ó 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 vocês observam que a massa ficou um purê consistente que é para você espalhar no tabuleiro como é que é o nome disso aqui e drex eu acho né não sei o nome disso mas é do bolo de batata de camarão finalizado ele conseguiu fazer um vidrex um pirex vidrex não pirex grande e ainda sobrou camarão para fazer outro menor ou fazer pastel recheio de pastel ou comer puro mesmo que tá gostoso tá com arrozinho ele colocou aqui ele selou com a gema do ovo e colocou um queijinho ralado só para dar um toque especial vai colocar no forno agora a pré-aquecido a 180 graus tá suspense e aí e aí e aí e aí e e e e e e e e